Olá, o Governo Federal lança hoje o Plano Safra da Agricultura Familiar 2012-2013. Durante a solenidade, vão ser anunciados recursos para financiar diversas políticas públicas, como crédito aos produtores, serviços de assistência técnica, garantia de preços e de comercialização. Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto, onde será a cerimônia. A repórter Carolina Monteiro tem outras informações. Malu, eu converso agora com o Vice-Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Abimac e João Marquesan, sobre a expectativa do lançamento do Plano Safra. Então, a indústria de máquinas está com uma expectativa boa para esse lançamento daqui a pouco? Sem sombra de dúvida. O agricultor brasileiro, o pequeno agricultor, o agricultor familiar, com esse programa, com mais alimentos, esse Plano Safra de agora é realmente para trazer mais renda, mais alimentos, mais sustentabilidade. E também é uma medida anticíclica em função da situação da economia que nós estamos atravessando. Isso vai incentivar a produção de alimentos, que o agricultor é responsável por 70% dos produtos de primeira necessidade, o agricultor familiar. E a indústria brasileira, que está preparada para atender essa demanda, também vai ser beneficiada, que vai gerar emprego, vai gerar riqueza, vai gerar renda. Também é bom falar em agricultura familiar porque você fala de um meio limpo de produção, né? A gente acabou de ter a Rio Mais 20, se fala tanto em meio ambiente, e é justamente investir numa produção limpa. Sem sombra de dúvida, é sustentabilidade. O agricultor familiar, o agricultor maior, esse agricultor mais comercial, todos eles preservam aquilo que eles têm de melhor, que é a terra, e preservam como produzir melhor cada vez mais. Então, eu não tenho dúvida que essa sustentabilidade que a agricultura brasileira, de uma maneira geral, está mostrando para o mundo, na competência do agricultor, capacidade de produzir, nós não temos igual no mundo. Bom, e a gente também observa uma tentativa do governo, mais uma vez também, de levar mais investimentos para a indústria. No caso, a agroindústria, né? Que também vai ser fomentada com esses anúncios. Sem sombra de dúvida. É o que eu disse para você. A indústria de máquinas agrícolas no Brasil está crescendo. Acompanhando essa demanda, está indo no caminho inverso do resto da economia brasileira. Então, isso é muito importante para todo o Brasil. Muito obrigada por sua participação na NBR. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E a agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos consumidos pela população brasileira. Agricultores que integram cooperativas e associações contam com o apoio financeiro do governo para garantir o preço da produção durante o período de safra. Essa cooperativa tem 200 associados da agricultura familiar. Aqui são processados por dia 15 mil litros de leite que se transformam em queijo, manteiga, ricota, iogurte e bebida láctea. Para se estruturar e garantir a venda de toda a produção por um bom preço, a cooperativa contou com o apoio da formação de estoques dentro do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA. Eles tiveram acesso a 580 mil reais, que fizeram a diferença. Isso nos permite pagar um preço melhor, ter tempo para vender na época melhor o produto, onde vai gerar mais renda ao produtor e no final do ano, se tiver sobras, será redistribuída para todos os produtores. Para que os produtores familiares tenham preço garantido durante o período de safra, há seis anos a Conab dá apoio financeiro para que os produtores possam estocar seus produtos, como arroz, feijão e farinha de mandioca. O valor total disponível para a compra da produção dos agricultores familiares é de 163 milhões de reais para a formação de estoque de produtos como esses. A compra será feita por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. A Conab monta polos de compra mais próximos possível da área de produção do agricultor familiar quando há necessidade da entrada do governo para a sustentação de preço em época de safra. Para que o agricultor familiar possa ter acesso a esse dinheiro, ele precisa fazer parte de alguma associação ou cooperativa e comprovar que tem como manter o estoque de sua produção. Em primeiro lugar, a organização deve ter uma estrutura para fazer estoque. E em segundo lugar, os produtos que são contemplados por essa modalidade são produtos que são passíveis de serem estocados. E logo mais a NBR vai transmitir ao vivo de Brasília o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2012-2013. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL